E aí galera, beleza? De novo com Forza Motorsport 5 e agora no circuito de Indianapolis na versão Grand Prix, que é a mesma utilizada na Fórmula 1. E eu tive alguns probleminhas no começo da corrida e agora estou tendo que me recuperar. Esse circuito é muito complicado. Essa reta no final dela tem essas duas curvas que são um pouco complicadas de se fazer. Então, principalmente no começo da corrida, dificilmente você vai fazer uma corrida aqui e vai sair ileso nessa primeira curva se você tiver com todos os danos habilitados para acontecerem no carro. E foi justamente esse o problema que eu tive no começo da corrida. A freada, quem estiver atrás vai bater em você, você vai bater no que está na frente, seu carro vai ficar destruído. E você vai ter que recomeçar a corrida. Vendo o trabalho aí de troca de marchas desse carro, é muito eficiente. Já quebrei o vidro. Olha como os pneus traseiros ficaram depois dessa curva. O desgaste do carro nessa pista é altíssimo. Se você for lá verificar a telemetria e ver as condições dos seus pneus, vocês vão ver que realmente a pista faz um estrago no carro. E não importa muito a sua habilidade, não. A forma de pilotar nessa pista tem que ser agressivo, senão você não faz o tempo e não consegue ultrapassar ninguém. Bom, e vamos para o final, né, galera? Se conformando aí com o segundo lugar. Valeu, até mais. Ih, maluco. Passei, maluco, hein? Ih, chupa! Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.